E aí, mano, beleza? Como é que você tá? Você tá bem? Eu espero que sim. Tô muito bem, graças a Deus. E é isso. Bem-vindos aí a mais um vídeo. Mano, é o seguinte. Recentemente, num universo tão não passado, tá ligado? Lançou Resident Evil Village. É uma demo, só que essa demo foi feita somente para o PlayStation 5. Eu não tenho pra PC, eu também não tenho Xbox. Então, vamos assistir junto. Alguém que jogou, beleza? Mas eu tive que escolher a dedo, tá ligado? Então, eu preferi ver do Alanzoca, porque eu tenho um cagaço de verdade, de jogo de terror. E eu também queria fazer alguma coisa que não me deixasse tão tenso, tá ligado? Então, bora fazer um react do Alanzoca. Esse vídeo não foi tirado das lives dele. É um rapaz aqui, mano, que tira, tá ligado? Das lives do Alanzoca, ele tira alguns momentos e faz uma parada da hora no canal dele. Então, link na descrição, vai lá depois, mano. Fortalece o mano. E é isso. Bora, vamos assistir juntinho. Uff, que medo. É, o Alanzoca já chega agilizando a parada. Vai lá, Alanzoca. Só vai, olhando os olhos dele, rapaziada. Help me. Não. Vambora. Puta, vai estar em English Brazilian, né, provavelmente. Será que vai ter em Português Brazilian? Acho que não, né? Não. Talvez. Não sei, pessoal. Eu acho que não também. Ó, sinal de uma pessoa nervosa, balançando a perna, tá ligado? Quando você vê o cara fazendo assim, ó, e tá puta nervoso, bicho. Ah, não tem Brazilian, guys. Ah, meu Deus. Não tem Brazilian, English. Oh, my God. A demo, né, o jogo vai ter até dublado em Português, mas a demo não tem, gente. Então, hoje, ou essa semana, vocês estão tendo que treinar o inglês, hein? Eu não sei o que eu fiz. Vambora, estão prontos? Tô prontíssimo. Tá com legenda agora, mas tá em inglês, tá, gente? Ai. Se der pra traduzir, eu vou traduzindo, né, mas... Se não der, se os caras for falando junto, eu não consigo traduzir, porque senão eu não preste atenção. Vambora. Vamos lá, o que será que vai acontecer? Eu acho que essa é... Tradução, aquele clube musical de rock. Iron Maiden. Que louco. Mano, eu acho que é todo o vídeo, tá? Toda... Ele vai fazer tudo, eu acho, mano. São 26 minutos. Os ultras realistas da nova geração. É aqui que eu faço, popô? Falou? Tá trancado, gente. Ai, meu Deus. Pãozinho velho. Ih, um papel, hein? Um pedaço de papel. Calma. Exame na item. Um pedaço velho de papel que estava enterrado dentro da parede, né? Preso dentro da parede. Eu acho que alguém deixou uma mensagem. Qual que é a mensagem? Para quem está tentando escapar deste lugar, eu espero que essa nota seja de alguma ajuda. Você não me conhece, mas você vai ter que confiar em mim se você quiser sobreviver. Primeiro, você precisa sair dessa cela. Procure por uma forma. Pique de joelho se você precisar, tá ligado? Então, procure pela coisa que você vai precisar para fugir. Vai estar escondida onde eles menos suspeitam. Encharcado em sangue. Uma vez que você sair da masmorra, você deveria se encontrar num quarto, né? Numa sala. A porta não vai te levar para a salvação. A luz vai te levar para o caminho certo. Você talvez encontre um caminho sem saída, mas não desista. Deve haver uma forma de seguir em frente, escondido em algum lugar. Uma vez que você encontrar a escada, o único caminho é para cima. Mas tome cuidado. Não deixe-os te ver. Eu planejo fazer minha fuga hoje à noite. Eu rezo para que você também saia vivo. Ah, então eu vou ter que agachar e procurar alguma coisa em sangue. Como é que eu agacho? Ah! Yes, man. Provavelmente foi alguém que já passou por ali, né? Você falou que ia ter alguma coisa encharcada em sangue, não? Que estranho. Eu ia precisar. Vou ouvir um barulho. Num lugar que eles menos esperam? De noio. Só que já está aberto. Ah, aqui está aberto já. Ah, então essa nota aí é meio que um guia para a gente saber o caminho para fugir daqui. Deixa eu ler de novo. Eu não sei ler de novo. Puta merda, apertei até o botão de tirar print. Nossa, a nova geração está muito bonita, né, cara, o gráfico. Deixa eu ler de novo para eu prestar atenção melhor. Primeiro você tem que sair da célula. Da célula, da célula. Tá, consegui sair. Tá, então procura pela coisa que você vai precisar para fugir. Vai estar escondida onde eles menos suspeitam. Encharcado em sangue. Tá, então o nosso próximo passo é esse. Procurar esse bagulho encharcado em sangue. Então, deve estar por aqui em algum lugar encharcado em sangue. Um lugar que eles menos suspeitam. Eu não sei onde eles menos suspeitam. É alguma coisa de medicamento? É medicamentos. Remédios para manter o gado vivo, é isso? Livestock? Livestock é gado, né? Carga viva, né? Animais. Alô? 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 O jogo tem um áudio muito sinistro, gente. O que é isso aqui? Ah, precisa de alguma coisa para cortar. Precisa de algum outro item. Ah, calma. Ele falou que ia ter alguma coisa em sangue. Aqui tem sangue. Eu não estou vendo nada encharcado em sangue aqui, mano. Eu acho que nem é aqui. Eu vou seguir em frente. Qualquer coisa... É. O negócio é esse rito, né? Eu acho que abriu a porta, hein? A porta abriu. Eu ouvi a porta abrir, mano. Ali tinha sangue, mano. Será que era aquilo que ele estava falando? Eita, bixinha, velho. E vai estar dentro do corpo desse cara. No lugar que eles menos esperam. Está no estômago dele. Ela? É uma mulher, cara. Alô? Me ajuda, irmão. Mano, fora que eu estou procurando o sangue para ver se eu acho alguma coisa que está no sangue. Mas eu não achei nada até agora, hein? Isso é incrível. Puta, vai estar dentro do buraco desse cara. Do buraco, no caso, no estômago, tá? Pelo amor de Deus. Olha, gente. É um esqueletinho... Só equipamento de tortura, mano. No buraco do barriga do cara, gente. Está doido, bicho. Que sinistro isso. Quer dizer, tem muitos buracos no corpo, né? Se você parar para ver. De um item para cá também. Uma chave. Alguma coisa caiu. Bom, estamos presos já, né? Na demo. Que da hora esse jogo. Eu estou muito arrepiado. Ah, pois ele caiu. Ué. Ué. Ela morreu com um alicate nas costas. Provavelmente o cara fiou na espinha dela. Vamos arrombar primeiro esse daqui. Vamos lá. Quebrou. Caralho, sombrinho. É para o sub. Esse cara vai virar e me assustar, né? Será que ele está vivo? Não. Não tem muito o que fazer. Eu falei que ia estar no estômago dele? Tá, acho que não estava no estômago dele. É, meu Deus do céu, velho. Nem tem como estar. É, mano. Ah, está ali, ó. Nossa, meu Deus, velho. Agora sim vai estar dentro daqui. Esse jogo está muito sinistro, né? Tem sangue. Tem sangue. Yes. Um abridor de porta. Uma gazua. Chave mestra, né? É uma porta trancada aqui, não tinha também? Essa está aberta. Está tudo fechando e abrindo a todo momento, cara. Não tinha uma porta trancada aqui? Era só essa mesmo? Não, era só essa mesmo. Agora a gente consegue... O que foi isso? Tem alguma coisa ali atrás desse negócio. Não sei se tem coisa atrás de mim ou não. Olha o batimento cardíaco. Você está com... Corre, Alan. Caramba. Pelo amor de Deus, bicho. Ainda bem que eu sou Harry Potter. Vai, tio. É, eu acho que ele não vai deixar... Você acha que me engana que vai vir bicho daí? Vai vir porra nenhuma. Os caras deram spoiler já que não tem combate, mano. Ah, é? Já me deixaram sem medo. Lá na demo mesmo do bagulho. Ah, está de sacanagem. Os caras falaram, o jogo não vai ter combate. Mas, ué, então ninguém vai aparecer para eu matar, né? Se não vai ter combate. Ah, fala sério. Os caras deram spoiler. Agora não tem nem porque eu ter medo, mano. Ah, eu estava aqui também em choque. E calma, calma. Preciso ler de novo a carta. Só terror psicológico. Tá, a primeira página a gente já passou. Agora, uma vez você sair da... Mas morra, você deveria se encontrar... Você deve se encontrar numa sala, né? Num quarto, numa sala. A porta não vai te levar para a salvação. Mas a luz vai te levar para o caminho certo. Ou seja, temos que seguir a luz. E se eu achar num... Se eu chegar num caminho sem fim... Um beco sem saída, quer dizer... Tem que ter alguma porta secreta em algum lugar. Tá. Eu ainda não entendi. Isso é vinho ou é sangue, velho? Sangue. Caramba, o jogo está bonitinho, hein, mano? A iluminação. É como se ela se alimentasse das pessoas, né? Hum, macarrão. Isso fede tanto. É mesmo? Acho que não tem mais nada para pegar aqui, né? Dança macabra. Dança macabra. Eu acho que significa isso, né? Dança macabra. Tá. Eu já cheguei num lugar sem saída. Não, ele falou para eu seguir a luz. É daqui que eu sigo a luz? Siga a luz. Daí, ó. Aqui tem luz. Aqui tem luz. É. E aqui tem luz. Daí eu tenho que achar um lugar secreto aqui em algum lugar. Ih, gente. Acho que nem é aqui, viu? Vou falar para você. Será que é aqui? Puta, agora já me... Dança macabra é uma música clássica? O quê? Se perdeu? É lógico que eu me perdi. O cara falou para eu seguir a luz. Mas que luz que eu sigo? Sinistro, né? Tem muita luz. É aqui que eu tenho que seguir a passagem secreta? O Resident Evil sempre foi um jogo. Achar a passagem secreta, será? Ah, aqui atrás. Já achei já, mano. Pronto. Vambora. Sempre foi um jogo de psicológico, né, mano? Muito top. Espera ali a luz. Eu não aguento isso. Agora. A gente... Ih, já estamos... A demo vai ser curtinha, hein, mano? Porque já estamos na metade da carta. A não ser que tenha coisa depois. Vai ser realmente uma demo. Muito curtinha. Ó, a gente já está no final. Quando você encontrar a escada, a única forma de sair é para cima. Mas tome cuidado. Não deixe-os te ver. É isso. Agora tem que encontrar a escada. Só que eu não encontrei a escada. Tem esse pequeno problema. Achei a escada. Achei a escada. Alô? É, não tem como alguém me ver. Porque não tem ninguém aqui. Como que alguém vai me ver? Mais uma carta, gente. Calma. 9 de junho de 1958. Foi meu primeiro dia trabalhando no castelo hoje. Eu fiquei chocado de ver os mestres da... Que os mestres da casa, né? São todas mulheres. A mestra e suas filhas... A senhora, né? Que seja. E suas filhas... Eram bem estranhas, mas elas não mordiam. Não, calma. Elas falavam bastante que elas não iriam morder. Alguma coisa assim. Será que é porque elas são vampiros? Foi bem peculiar. 23 de junho de 1958. Já se fazem duas semanas que eu comecei a trabalhar no castelo. E eu estou com um pouco de medo. Outra empregada, a dela, cometeu um erro. E a senhora Daniela cortou seu rosto com uma faca. E à noite, eu consigo ouvir alguém gemendo, né? Como se fantasmas ficassem andando pelos corredores. Eu quero ir pra casa. 8 de julho de 1958. Eu não sei o que fazer. As senhoras mais jovens estavam reclamando. Estava muito quente. Muito quente e abafado durante o jantar. Então eu abri a janela só um pouquinho. Feche! Feche agora! Todas elas gritaram comigo em unison. Eu temo que eu seja levada para o porão, né? Para lá para baixo, para as masmorras, né? Para nunca ser vista novamente. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Estranho, né? Para ali onde eu estava, né? Que é onde eles guardam os vinhos lá, mano. Adega, mano. Unísono existe, não existe? É a palavra bonita, mandei, hein? Unísono. Elas gritaram juntinhas em unísono. Existe, caralho? Eu queria uma palavra nova, né? Ah, então por que que elas falavam que elas não iam morder? Porque elas são vampiras, né? Faz sentido. Tipo, pediu para fechar a janela por quê? Eu não tenho espírito. Ué. Caralho, deve ser muito louco, né? Trabalhar para o porão. O que pede para... Ah, meu... O que que pede para seguir a luz? Se ele fosse um vampiro, eu não podia... Fechado. Unísono existe, tu falou Unísono. Ah, tá. Eita, passou alguém ali. Ué. Meu Deus, que cagasse. Achei que eu tinha falado Unísono. Será que os caras deu spoiler, tipo, falando isso daí, mas na verdade não é o que vai acontecer? O lugar não parece a do Resident Evil 1, mano? A parte de cima, que são três negocinhos assim também. Ou dois, né? Quer dizer... Não um, né? Calma, um ou dois? O dois. Dois? Um? O três? Algum dos Resident Evil, mano. Sei lá qual que é, velho. Pô, fiquei feliz. Achei que fosse acabar a demo. Ah, um dos buracos do olho está vazio. A gente vai ter que achar um olho. Ainda bem que não acabou a demo, mano. Vai ter mais puzzles para a gente resolver. Legal. Tem que acabar a demo ali, mano. Ia ficar triste. É, não tem muito sentido, né? Engraçadinho. Não passou nada. Acabar a demo do nada, assim. Dá pra eu descer também, né? Achou engraçadinho, querido? Então vem aqui. Eu vou vazar desse castelo. Como se fosse estar aberto. Tá, tá tudo trancado, mano. Opa. Olha, ela toma bem ali, ó. Os batonzinhos de vampirinho. Sangue. Dá pra dar zoom. Mas será que tem alguma coisa pra eu ver aqui? É só pra ver mesmo. Cara, tá tudo trancado. Pra onde eu vou? Antes de ir pra aquela porta que tem sangue? Deixa eu abrir aqui as gavetas. Mais uma carta. Candidatos. Irina, Miaela e Luiz. Rejeitados. Dandora, Greta, Nadine, Camélia, Bianca, Melina, Astrid, Ludmilla, Rosalinda, Lina, Estefana e Gabriela. Eram as pessoas que iam trabalhar aqui, será? Candidatas e as rejeitadas. O sangue começa daqui. Parou ali. Parece alguém que se jogou. Eita. Cara, que da hora, mano. Tá mó clima louco. Fechar a janela que tá um frio. Não dá. E agora? Temer ou não temer a gameplay? Vai ter alguma coisa que vai dar susto? Essa taça aqui. Ou não? Achei um anel, hein? O anel... Será que esse é o olho que eu boto no... Dá pra eu arrancar o olho? Tá. Arranquei o olho. Agora a gente pode enfiar o olho lá dentro do olho. E aí, vampira? A porta aqui abre? Só volta. Vai ter alguém subir na escada, porque a gente já tomou spoiler. Calma, era só isso? Não tinha mais nada pra ver lá embaixo? Será que tem mais coisa pra eu ver lá embaixo, gente? Calma. Tô com medo de abrir a porta e acabar. Depois não tem mais nada pra eu achar aqui nessa carta. Eu nem olhei direito. A carta não, esse lugar. Acho que não tem mais nada. Tinha uma porta aqui. Eu nem vi se abria, mano. Deixa eu ver. Ah, é aqui que a gente foge. Olha lá, viu? Eu não ia saber disso, caralho. Então a gente vai precisar de uma chave ainda ali. Uhum. Era só isso que eu deixei, eu acho. Agora vamos. Que tenso. Por mais que seja alguma coisa que ele já tá falando ali que não... O jogo tá a 60 FPS? Parece que tá. Mas dependendo de como você mexe a câmera, você sente uma queda, mano. Uma queda bem pequena. Eu sinto, né? Talvez alguém, as pessoas não sintam. Eu sinto que parece que dá uma caidinha assim, mas não sei. Tá meio que um stunterzinho ali. Pronto. Botamos o olho. Boa tarde. Cadê a adega? Ah, não. Mais coisa pra ver, cara. Adega é sangue. Regres de fazer vinho do castelo de Metrisco podem ser traçadas até o século XV, muito antes dos ocupantes atuais do castelo. A Alcina de Metrisco? Será que é ela, gente? A Alcina de Metrisco? Usa essa técnica legendária e ainda assim peculiar para enriquecer o sabor da intensidade do vinho. Como é que é? Trazê-lo com um buquê grosso? Não entendi, mano. Sua melhor safra é a Sanguis Virginis. Ou significado, o sangue da empregada, enfim, da mulher lá, da Maiden, né, mano? Opa, pulei sem querer. Volta! Ele é mantido numa garrafa especial decorada com flores prateadas, mano. Regina Rosem. Cadê? Eu quero ver a garrafa das flores prateadas, mano. Sangue da Virgem. Isso, melhor, mano. Ó, da Virgem. Falou? Abaixa, Lanzoca. Quem que falou que tá me observando? Falou? Querida? Querida? Ai, caramba, dá aflição. Não, não. Pior é que dá mesmo. Querida? Olha aqui essa porra, tia! Onde que eu tô indo? Acho que eu devia fugir. Alan, você é burrinho. Você tinha que ter fugido, caralho. Cadê ela? Ah, meu Deus! Agora que eu entendi, gente. Então, aquelas mulheres que elas traziam pra cá era pra fazer o vinho, caralho. As Maidens lá. É de sacanagem, né, mano? Eram as Virgens, pro vinho. Ai, que salida de mim, cara, que eu vou morrer. Ai, que agonia, velho. Por isso que tinha aquela listinha lá do... Na listinha. Sai, tia! Sai, tia! Caralho! Ela tá chegando lá, cara. Dá pra sentir no pescoço. Ai, Deus! Cara, eu corri pro lado errado, velho. Eu sou muito burro, velho. Eu subi a escada, mano, em vez de correr pra porta. Cacete aí, imbecil, Alan. Eita, onde é que eu tô? Em vez de eu correr pra porta e fugir, eu subi a escada, porque eu sou um... Já, já, já. Porra, morreu na demo? Não, eu queria mostrar pra vocês a animação de morte, né? Ué, queriam conhecer a animação de morte? Já vai lá embaixo diretaço, já, mano. Cara, mas aí foi burrice minha. Também, os caras fizeram ela correndo na minha frente. Eu corri pra escada, ué. Vou correr pra onde? Vou correr em direção dela? Não. Ô, porra, eu nem lembro o que eu tenho que fazer nessa porra. Lembrei. Tem que pegar isso daqui. Ah, gente, arranca o olho. Então, essa listinha aqui, mano, é das candidatas pra elas usarem o sangue delas pra fazer o vinho das virgens, mano. Agora eu entendi a listinha, mano. Por isso que tem umas que foram rejeitadas e as outras aceitas. Oi, querida. Opa, eu usei o bagulho errado. Calma. Você tá em choque, cara. É, cadê? Eu tinha que pegar mesmo? A chave, meu amigo. Tá, agora? Vamos lá, mostra que tu sabe, meu amigo. Agora eu tenho que correr em direção a ela. Porque agora eu tenho que fugir. Eu estou assistindo. Eu vou lá. Já vazei, querida. Sai da frente, ai! Bota a chave, tio. Meu Deus, velho. É a Dimitrisco. Ela vai fazer um vinhozinho meu. Puta que pariu muito. Bom, agora você já sabe. Se você quiser comprar o vinho do Alanzoca, ele acabou de lançar nesse vídeo, tá ligado? Então vamos lá. www.vinhodalanzoca.com.br E compre o seu edição limitada. Tamo junto. Gostou do vídeo? Deixa o like aí, mano. Compartilha. Quem quiser conhecer o vinho do Alanzoca, você tá afim? Então é isso, mano. Valeu. Até a próxima aí. Comenta o que você achou do jogo, velho. O jogo é... Não foi tão pesado igual o outro. Eu acho que o 7 foi mais pesado, tá ligado? A demo. Porque eu cheguei a jogar e vi outras pessoas jogando. Mas só que não foi muito... Muito prazerosa de ver, não, tá ligado? Não foi alguma coisa que foi muito sinistra. Não sei o jogo. Não dá demo, beleza? Então é isso, mano. Valeu. Tamo junto. Até a próxima aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho